A Maria Eni já poderia ter tomado a quarta dose da vacina contra a covid, mas não foi imunizada, por medo. Toda vez que eu tomo vacina, eu sinto mal, eu escureço minhas vistas, eu fico tonta, eu passo mal, eu fico com medo. O doutor Boaventura trabalha diretamente com pacientes com covid. Ele, por sinal, já tomou a quarta dose, ou o segundo reforço, como também é chamado. A eficácia assegurada pela vacina é exatamente com relação a esse vírus de 2020. A partir de 2021, nós tivemos, fomos percebendo o aparecimento de várias variantes e a eficácia dessas vacinas, infelizmente, teve um decréscimo significativo. Portanto, há necessidade de reforços vacinais para a gente reestimular o sistema imunológico do paciente e, dessa forma, atingir uma melhora da resposta vacinal a essas novas variantes. O descaso com a quarta dose também já foi percebido pela Secretaria Estadual de Saúde. Quem tem direito não está procurando os postos de vacina, achando que ela pode trazer algum problema de saúde. Outros acreditam que a covid não é mais tão perigosa assim. Essa situação epidemiológica mais confortável acaba contribuindo para que as pessoas tenham aquela falsa sensação de segurança, que o vírus não está mais circulando, que não é necessário mais se vacinar e muito pelo contrário. Essa situação hoje só está um pouco mais confortável porque a gente teve aí o sucesso da vacinação contra a covid. Podem tomar a quarta dose pessoas de 60 anos acima ou imunossuprimidas, quatro meses após a terceira. Para aquelas que tomaram a vacina da Janssen, a segunda dose é considerada o primeiro reforço e poderá ser feito com Janssen, AstraZeneca ou Pfizer, e isso dois meses após a primeira dose. O segundo reforço é com quatro meses após a última dose, não tendo necessidade de uma quarta como as outras vacinas, que por enquanto não será estendida para outras faixas etárias. Lembrando que essa faixa etária que nós iniciamos a vacinação a partir do dia 27 com a dose de reforço, o imuno biológico recomendado ou é da Pfizer ou é da vacina Coronavac. Lembrando que pessoas com quadro de imunossupressão nessa faixa etária de 12 a 17 anos, é preferencialmente também que seja administrado a vacina do laboratório da Pfizer. A quarta dose está sendo mais procurada por quem não está no grupo dos beneficiados. E por outro lado, em Goiânia, muitos idosos nem sabem que têm o direito ao segundo reforço. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a convocação para quem tem o direito para procurar os postos de vacinação. A gente tem cerca de 102 mil pessoas ainda, idosos, que faltam receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19.